E estamos de volta e você que tem do outro lado para o que está fazendo para conversar comigo sobre o seu cartão Avancar. Você que já tem o seu cartão Avancar conhece todas as vantagens que ele oferece para você no seu dia a dia. Agora lá no mercadinho, na farmácia, no posto de gasolina, pois olha só a dica que eu vou te dar agora. Sabia que ele também pode ajudar você a deixar sua casa mais completa? Pois é, a Tevelar é parceira do Avancar, uma das maiores lojas de departamentos do Brasil, cabe no seu bolso. São móveis eletrodomésticos, utilidades para casa, eletrônicos, eletroeletrônicos e se você tem lá na Tevelar, tudo isso que você quer, se estiver lá, você pode comprar com o seu cartão Avancar. Pode ficar tranquilo. Ah, e você ainda pode parcelar em quatro vezes, sem juros, nada de juros, tá bom? Então, grava essa dica com o Avancar na Tevelar, é muito mais fácil comprar. E aí? E por falar em comprar e por falar em dica, eu vou trazer para você agora o Emerson Santos, que vai trazer mais uma dica do Minuto Oferta, direto da Tropical Multilojas. Emerson, é contigo! Está comigo mesmo, Márcio, eu estou aqui na Rua Saldanha Marinho, no centro de Manaus, esse clima, né, pede aquele cafezinho, aquele caputino quentinho, aquele chantilinho, olha só, esse jogo de canecas para café custa apenas R$ 42,00, gente, está barato demais, mas atenção, donos de cafés, vem comprar R$ 42,00 o jogo de canecas aqui na Super Oferta. Agora, olha esses pratos, gente, para a sua ceia de Natal, sua ceia de Ano Novo, é uma peça mais linda que a outra e você só vai encontrar no melhor lugar na Tropical Multiloja, conforto, segurança, melhor atendimento e aqui você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar e continuamos aqui falando de ofertas. Isso mesmo, nós temos aqui um lindo copo, né, ele é de água, ele está saindo por apenas R$ 29,90. R$ 29,90, e mais? Nós temos também uma taça de champanhe, ótima decoração para você atender os amigos em casa ou um almoço, você pode decorar por apenas R$ 39,90. E mais? E olha isso aqui para a sua mesa de Natal, a sua mesa de final de ano, precisa ter, eu sei que quer, e aqui tem. Aqui tem, aqui é uma poncheira, que aqui você pode utilizar ela também como é uma decoração, fazer um mousse, a taça da felicidade que é muito conhecida nessa época do ano. É isso aí. Apenas R$ 139,90. Maravilha! Olha, isso aqui na sua casa vai ficar lindo. Eu sei que você não é completa, viu? Você não é completa porque você não tem esse produto aí na sua mesa, aí na sua cozinha, aí na sua casa. E está chegando o Natal e aqui você encontra de tudo, acessórios, ainda tem ainda muita coisa bacana para você ornamentar, deixar sua casa muito mais bonita. Olha os Papai Noel aí, o que você vai encontrar aqui na loja Tropical Multiloja, no centro de Manaus, aqui na Saldanha Marinho. Sabadão está aberto a loja, né? Sim, até às seis da tarde. Venha para cá e venha conferir nossas novidades. É isso aí, a Estela está te aguardando. Vem comigo, Rui! É muita oferta, é muita novidade, o povo comprando, aproveitando, economizando na melhor loja. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque a loja é aqui, Tropical Multiloja, no centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho. Márcia, você vai passar aqui, fazer as suas compras, aproveitar e conhecer também as ofertas e novidades. Márcia, te convido, é contigo! Emerson, obrigada, eu já sou cliente da Tropical Multilojas, ó, comprei toda a minha decoração natalina, as coisas da minha casa, eu já sou cliente, ó, de longa data, e justamente dessa loja aí, dessa Saldanha Marinho. Olha só, vem pra cá, pra mim, olha, deixa eu dizer pra você, vai ter mudança na linha de ônibus de integração. Quem vai trazer os detalhes e dizer quais são essas mudanças é a Gabriela Moreno. Gabriela! Olá, Márcia, sim, pra você de casa que anda de ônibus, a partir do próximo domingo, a SMTU vai criar uma linha experimental por 90 dias. A linha 400 vai ser uma integração entre os terminais 3, 4 e 5. Outra mudança é nas linhas 641 e 094, que vão passar a operar nos domingos e feriados. A ideia é amenizar o trânsito nas zonas norte e leste e ainda proporcionar um tempo de viagem mais curto aos passageiros. Volto com você, Márcia. Obrigada, Gabriela. Olha só, vamos trazer informações pra você sobre a vacinação dos animaizinhos. A vacinação antirrábica é importante pra poder manter a saúde do animal de estimação e proteger a população. É por isso que foi lançada uma campanha pra poder vacinar cães e gatos. Quem traz os detalhes é a Patrícia de Paula. Roda pra mim. Quem tem um cão ou gato procura sempre melhorar a condição de vida de seu animal. Na lista de cuidados está a vacinação antirrábica, que garante a saúde dos bichinhos de estimação. As vacinas são muito importantes. Nós sabemos que vários animais, diversos animais, inúmeros animais de nós fora, eles transmitem zoonoses. E a raiva é a número um campeã que mata os animais, os seres humanos e tudo mais. E quem ainda não vacinou o animal pode aproveitar a campanha lançada esta semana. As doses são gratuitas. Já foram vacinados 12 mil animais na zona rural do município. No total, 234 mil vacinas que a prefeitura quer fazer nessa vacina antirrábica na nossa capital. Isso quer dizer higiene, isso quer dizer cuidado com os animais, isso quer dizer que a prefeitura cumpre o seu papel. A campanha vai vacinar cães e gatos com mais de 90 dias de vida. Mas para que eles possam receber essa vacina, tem que estar em perfeitas condições de saúde. Até o mês de fevereiro, os agentes de saúde vão percorrer os bairros da capital para vacinar os animais. A gente tem uma meta de vacinar 235 mil animais. A prefeitura contratou, por meio de processo seletivo, 180 vacinadores que já estão em campo, vão bater de casa em casa, de porta em porta. É muito importante, é uma ação importante. Manaus não registra raiva humana há mais de 20 anos, a gente protege nossos animais e assim também a gente protege toda a população. Os vacinadores vão usar essa farda e serão identificados por meio de crachás. A vacinação acontece de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. A vacina também será aplicada em postos fixos. Um deles está nesse shopping do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Quem quiser mais informações sobre os postos de atendimento, pode entrar em contato com o centro de zoonoses. O número é o 3625-2655. Lá no shopping Filipe Dal, Patrícia, está tendo base lá para poder fazer a vacinação dos cachorros e dos gatinhos. Vai todo mundo lá para o estacionamento do shopping Filipe Dal. A gente me anda aqui, eu vou falar que é tu, hein? Olha, eu quero mandar um beijo para Sayuri Maísa, do Cidade de Deus. Tem sete aninhos e adora o programa. Um grande beijo para vocês, muito obrigada. Um beijo também para o seu H Menor, lá do condomínio que eu moro, que me deu uma sacola de Tucumã. Obrigada, viu, seu H Menor.